Pessoal, a situação política de João Dória ficou ainda mais complicada. Os últimos dias foram bem desastrosos para o governador do estado de São Paulo e postulante à presidência da República em 2022, sendo hoje considerado o grande adversário político de Bolsonaro, porque o próprio presidente da República alçou o João Dória a essa posição. Já que não existe vácuo na política, todo vácuo vai ser ocupado por alguém, já que não houve um candidato de esquerda, melhor dizendo, que conseguiu ocupar a vaga anti-Bolsonaro, João Dória conseguiu de um modo ou de outro, Bolsonaro acabou o absorvendo e colocando ele nessa posição. Só que os últimos dias, como eu falei no início do vídeo, foram bem ruins politicamente para Dória, e eu vou conversar sobre isso com vocês agora no vídeo. Mas antes, clique no botão de gostei, 300 likes em menos de uma hora nesse vídeo, é a nossa meta para chegarmos aos 50 mil inscritos até o final do ano. Então já clique no botão de gostei, deixe essa força para o canal, porque o seu like vale mais do que dinheiro. Vamos recapitular o que está acontecendo. Nós estamos tendo uma guerra da vacina aqui no Brasil, uma espécie de corrida para saber quem vai ser o primeiro a vacinar a população, Bolsonaro ou João Dória. João Dória prometeu que o início da vacinação aqui no estado de São Paulo e também em outras cidades do país, pode começar no dia 25 de janeiro, data que é comemorado o aniversário da cidade de São Paulo. A vacina utilizada seria a Coronavac, a vacina da China. Algumas prefeituras já até mesmo entraram em contato com João Dória para comprar a vacina, que é a vacina que está sendo produzida no Butantã. João Dória, ao se colocar como sendo o grande porta-voz do plano nacional de vacinação, colocando até mesmo uma data para o início, desagradou muito seus colegas governadores, que se sentiram incompetentes e pressionados por Dória. Porque como a população desses governadores vai enxergá-los? Vai falar, poxa, São Paulo tem a vacina, aqui nós não temos, então logo você é uma incompetente. E Dória se viu isolado, politicamente, desse grupo de governadores. Para piorar a situação dele, Dória no fim do ano, agora recentemente, tirou licença e quis viajar para Miami. Uma jogada política completamente amadora, infantil, no momento da pandemia, quando os dados sobre a Coronavac começam a chegar, Dória simplesmente abandonou a população. Ficou algumas horas fora do país e decidiu voltar para o Brasil depois que a repercussão e o estrago político já haviam sido feitos. E para piorar ainda mais a situação de João Dória, a eficácia da Coronavac não é uma eficácia assim tão alta. Até o momento da gravação desse vídeo, nós não temos informações sobre a Coronavac, qual é a taxa de eficácia, o que é um problema para a nossa imunização. E eu vou explicar o porquê. A vacina da Pfizer tem se mostrado com 90%, 95% de eficácia. Já da Coronavac, não foram divulgados números. Ou seja, a eficácia da Coronavac pode ser muito baixa. A OMS estabelece que tem que ser ali em torno de 50%, ou seja, a cada duas pessoas que tomam a vacina, uma consegue ter o efeito desejado. Então isso é um resultado bem ruim da vacina, mas ainda é um resultado aceitável. Não estou dizendo que é 50%, tá bom? Porque não foram divulgados os dados. Ou seja, João Dória acabou sofrendo um revés político muito grande. É claro que se ele começar a vacinar a população, antes de Bolsonaro, ele já consegue uma vitória. Mas é uma vitória que vai ter um custo político muito alto para ele. Porque, como eu falei, a vacina não tem uma eficácia tão grande. E o que isso acarreta para a nossa imunização? Nós precisamos ter 70% da população vacinada para termos a chamada imunidade de rebanho. Então é uma questão óbvia. Se você tem, por exemplo, uma vacina supostamente com 100% de eficácia, você precisaria vacinar 70% da população, que você atingiria esse valor. Se você tem uma vacina com 90% de eficácia, ou seja, a cada 10 pessoas vacinadas, 9 conseguem desenvolver anticorpos e estarem protegidos da vacina, você precisa imunizar e vacinar um pouco mais do que 70% da população. E quanto menor é a eficácia da vacina, mais pessoas precisam ser vacinadas para que a gente possa alcançar a imunidade de rebanho. Como a vacina da Coronavac tem uma taxa de eficiência inferior a 90%, então nós vamos precisar de uma quantidade gigantesca de pessoas vacinadas para que a gente possa ter o efeito desejado, que é a imunidade de rebanho. E isso é um problema. Porque mesmo que Dória comece a vacinação com a Coronavac em São Paulo e em outras cidades, em outros estados, se nós não tivermos um plano de conscientização com as pessoas querendo se vacinar, com uma quantidade grande de pessoas vacinadas, o plano de imunização não vai surtir o mínimo efeito, a não ser ali algum tipo de dividendo político para João Dória. Bolsonaro aparentemente sabe disso e vai boicotar a vacina do João Dória o máximo que ele puder. Porque Bolsonaro não pode deixar que a vacina prospere, pelo menos até um certo ponto. Porque ele precisa que o vírus continue atuando no Brasil para ele conseguir prorrogar o estado de emergência e dessa forma ele pode conseguir continuar distribuindo o auxílio emergencial. Bolsonaro precisa de tempo para aprovar um substituto para o auxílio emergencial, um Bolsa Família, um Renda Cidadã, uma extensão do Bolsa Família. Então até lá a vacina não pode ser aplicada ou não pode surtir o efeito desejado. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Qual é o resultado político para João Dória? Uma vitória? Uma derrota? Uma vitória com ressalvas? Uma derrota com ressalvas? Deixe aqui nos comentários o que você acha, porque esse é um assunto que eu preciso muito da opinião de vocês. Clique no botão de gostei, se inscreva no canal e me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial. Clique no botão de gostei, se inscreva no canal e se inscreva no canal.